A nega, a nega, a nega tá indo pra longe se esconder porque tá doente. Então vou buscar lá pra dar comida e remédio. Tá se escondendo. Tá dando trabalho pra nós achar ela. A nega, né, nega? Vai pra casa, vai pra levar ela no veterinário de novo, no médico. Levar ela no médico pra tomar injeção, né, nega? Vai ficar cara, eu vou levar ela. Olha o piru dele, olha o piru dele. É ela, mas é ela. Será que é muito caro? Tem que pagar, né, fazer o quê? Difícil, né, mas... Fala, Diego. Diego, olha, olha. Diego, essa é vergonha. É porque sabe que ela tá doente, né? Nega, tomar a minha, fazer um mingauzinho, fazer um mingauzinho pra você, né? Tadinho, vai dar um trabalho, tadinho. Doente, né, filho? Ô, dó, meu Deus do céu. É, nega, tem que tomar mais remédio. Tem que tomar mais remédio. Vocês vão lá pro veterinário, agora de tarde de novo. Você vai lá de novo, nega. Você vai de novo, vai pro veterinário de novo. Eu vou tomar. Tadinho. Tadinho.